Olá, nós somos os terapeutas Matheus e Werner Hilli e nós estamos aqui para gravar o nosso primeiro vídeo de muitos sobre o nosso estudo aprofundado, sobre o nosso curso baseado no manual de PNL do Joseph O'Connor que é talvez um dos melhores e maiores contêndios da PNL, com muito conteúdo, muita técnica a PNL é abordada de uma maneira sistêmica para nós é um livro essencial para você que quer ou ser terapeuta, ajudar pessoas de alguma forma ou transformar a sua vida através da PNL é um livro que não pode faltar na sua biblioteca, na sua estante porque, como o Matheus falou, é muito profundo, é muito conteúdo a gente vai ficar muito feliz de gravar isso tudo aqui e a gente veio nesse vídeo aqui falar um pouquinho sobre o que você vai aprender nesse curso sobre o manual de cara, nós vamos iniciar falando o que é a PNL de várias definições, a nossa definição, como a gente entende, como ela surgiu para que ela serve, como aplicar, tudo isso nós vamos falar de primeira o que é a PNL vamos falar também sobre os pilares e as pressuposições da PNL os pressupostos são um conjunto de crenças que a PNL tem e que nós levamos para os nossos atendimentos, que nós acreditamos e aplicamos na nossa vida e eles fazem, não sei, estão tão certo que a gente vai passar de para você, eles estão no livro nós vamos falar também sobre resultados, a PNL trabalha muito com o resultado a ser alcançado e como fazer dele uma boa estrutura para que ele seja melhor e alcançado mais rapidamente níveis neurológicos, uma contribuição do Robert Jules está nesse livro e são os níveis dentro da nossa mente que separam nossas concepções, nossos comportamentos então a gente vai estudar todos eles para aprofundar e ter melhores resultados nós vamos falar muito sobre relacionamento e uma das técnicas que vão ser abordadas é sobre posições perceptuais, que nos ajuda a ter diferentes pontos de vista sobre uma determinada situação e consequentemente resolver vários conflitos sistemas representacionais, visual auditivo sinestésico, auditivo digital se você não conhece, você vai gostar muito, porque a gente gosta muito de falar sobre sistemas representacionais é uma das nossas aulas no nosso curso presencial que dá mais pano para a manga a gente às vezes precisa de duas aulas para falar sobre sistemas representacionais às vezes duas pessoas não se bicam, não se entendem, não tem nada a ver com o que elas pensam tem muito a ver com o sistema representacional, como elas expressam, como elas representam na mente delas a realidade, você vai aprender isso vamos falar também sobre pistas oculares, como o nosso movimento dos olhos está estritamente ligado com a forma ou com a maneira como pensamos e isso é de grande valia para quem quer conhecer o próximo estados emocionais, como você descobrir o estado que você está, trazer para a consciência como você alterar o estado emocional, sair de não estou muito bem, não estou me sentindo bem hoje não quero fazer isso, para um estado de recursos, para você conseguir realizar aquilo que você quer vamos falar também sobre associação e dissociação o que isso representa internamente e quais mudanças isso pode produzir de forma até bem instantânea na nossa vida com relação a sentimentos de uma memória ou de um momento e vamos aprofundar âncoras âncoras, a gente pode criar uma âncora com estado de recurso, por exemplo, de confiança para usar no momento em que eu quero estar confiante e aí você vai descobrir que você tem um monte de âncoras já instaladas na sua vida toda e como descobrir, trazer para a consciência e como mudar se você quiser também vamos falar sobre submodalidade que é a estrutura do pensamento se sistemas representacionais são uma modalidade submodalidade é pegar e distinchar cada um saber as sequências como é a sequência de um pensamento que leva a um hábito ou alguma coisa ruim ou algum sentimento ruim e como mudá-los e dentro disso várias técnicas como o suíço o suíço é uma técnica que você pode usar para alterar um comportamento que você não quer mais muitas pessoas falam de ruer unha algumas pessoas falam de fumar com o suíço o suíço é extraordinário, bem feito, ele é extraordinário então um comportamento que você não quer ter mais o que é ajudar alguém a não ter você vai aprender como se faz o suíço detalhado com a gente também dentro disso, dentro das submodalidades tem a cura rápida de fobia que nós vamos falar você vai se surpreender com os resultados que ela dá de muitas vezes também de forma imediata você aplicando em si mesmo ou então aplicando em alguém vamos falar sobre linha do tempo linha do tempo é um assunto muito interessante quando a gente pegou para estudar isso a gente gostou muito e aplicou bastante aqui no consultório e como um gostinho, sabe quando a pessoa fala ah, isso ficou para trás aquilo lá ficou para trás é porque ela já está falando através da linguagem que ficou para trás onde a mente dela aloca atrás da cabeça muitas vezes daqui para trás ou às vezes daqui para trás mas algumas pessoas mudam isso então ela criou uma linha do tempo na mente e a gente vai aprender como usar isso a nossa favor nós vamos falar do TOTS que é uma estratégia que os gênios usavam para conseguir dar seguimento e alcançar seus objetivos e como aplicar isso na sua vida de forma que você se torne um gênio em realizar as coisas que você quer e modelagem modelagem, princípio da PNL lá atrás quando começaram os estudos como descobrir o que leva uma pessoa a ter um resultado de excelência seus comportamentos, suas crenças, seus valores o que ele pensa como fazer isso para ter um resultado excelente como aquela pessoa excelente tem nós vamos falar também do que pauta o trabalho terapêutico da PNL que é o metamodelo como se estrutura um pensamento através das generalizações, eliminações e distorções e mais como a gente chegar através da linguagem no cerne da questão tirando as generalizações, as distorções e eliminações e chegando lá e assim poder aplicar todo o restante que você vai aprender aqui com a gente nesse estudo, nesse curso e aprofundando linguagem, passando por todo o metamodelo nós vamos entrar no modelo de Milton Erikson e aprofundar a linguagem hipnótica também então nesse curso você também vai sair sabendo sobre hipnose exato, nós vamos também tratar metáforas negociação, mediação de conflito ressignificação, como a gente ressignificar alguns eventos da nossa vida vamos falar sobre um assunto que a gente gosta muito que é sobre crenças e valores que estão nos níveis neurológicos exato, e como alterá-los porque muitos dos nossos processos terapêuticos são mudanças de crenças a gente muda a crença, muda a crença, muda a crença para que a pessoa possa ter uma concepção mais libertadora do que limitante grande parte das mudanças que a gente faz nos clientes na nossa vida e que você vai fazer na sua é mudança de crenças é reflexão sobre o que você pensa mudança de crenças e muito também através das submodalidades sobre o que você sente então, a gente espera muito você esse é um primeiro vídeo a gente vai passar para todo mundo para que as pessoas saibam o que elas vão aprender e a gente espera você a gente espera que você faça esse curso com a gente porque vai ser um aprendizado extraordinário exato você vai se surpreender com o quanto você vai poder mudar a sua vida nesse processo e também o quanto você vai poder ajudar pessoas próximas de você e certamente, assim como deu um up na nossa maneira de atuar aqui no mundo de estar em convívio com outras pessoas vai dar um up na sua vida também então, esperamos você nesse processo de mais de 4 meses de aprendizado de mudança de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento e que a gente possa tirar muito proveito e ter contato com você de forma bastante satisfatória isso foi só um gostinho o livro tem muito mais a gente vai estudar muito mais do que isso e a gente espera você lá com a gente um grande abraço dos terapeutas Matheus e Werner Hill e até o curso até lá Tchau 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 Tchau